E os dois últimos foragidos suspeitos pelo golpe de mais de 700 milhões de reais contra uma idosa no Rio de Janeiro foram encontrados e presos pela polícia. As informações com a Rafaela Cascardo. A mulher que se apresentava como vidente, Diana Rosa Estanesco, e o pai dela, Slavko Vuletsk, foram encontrados e presos nesta terça-feira em Saquarema, na região dos Lagos do Rio. Esse golpe veio à tona na semana passada, quando a polícia prendeu quatro pessoas, incluindo Sabine Boguice, que é filha da vítima, uma idosa de 82 anos de idade. Sabine é apontada pela polícia civil como a principal articuladora desse crime contra a própria mãe, que é viúva do marchand e colecionador de artes, Jean Boguice. A polícia afirma que esse roubo passa dos 720 milhões de reais, incluindo obras de arte de artistas consagrados como Di Cavalcante e Tarsila do Amaral, joias e transferências bancárias. O golpe começou lá em 2020, quando a idosa foi abordada na rua, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, por uma mulher que se intitulava vidente e disse que a filha dela, Sabine, tinha uma grave doença e morreria em breve. Então a mulher, a vítima, começou a fazer transferências bancárias por um falso tratamento espiritual de cura. Em menos de um mês, a idosa transferiu mais de 5 milhões de reais. Quando a vítima começou a perceber o que estava acontecendo, parou de fazer esses pagamentos, mas começou a ser ameaçada e agredida pela própria filha e pelo restante da quadrilha. Mesmo assim, a idosa conseguiu fazer a denúncia e essa operação foi desencadeada na semana passada. Dos 16 quadros que foram roubados, três foram recuperados numa galeria de arte de São Paulo, mas outras artes, outras obras ainda estão em um museu em Buenos Aires, na Argentina. Do Rio de Janeiro, Rafaela Cascardo.